Olá, a Central de Atendimento à Mulher, o Ligue 180, já é acessada por 56% dos municípios brasileiros. As chamadas estão disponíveis em telefones públicos, convencionais e em celulares, mesmo sem crédito. Os dados são da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República. Esse é o assunto do NBR Entrevista. Vamos conversar com a coordenadora da Central de Atendimento à Mulher, Ligue 180, Clarissa Carvalho. Olá, Clarissa, muito obrigada pela sua presença. Obrigada. Clarissa, de janeiro a junho foram perto de 307 mil demandas. Como é que vocês avaliam esse resultado? Exatamente. É um número bastante impactante quando a gente pensa em cada pessoa que liga pedindo algum tipo de ajuda. Então, são 56% dos municípios brasileiros que apenas nesse semestre procuraram a Central. Essas 306 mil, mais ou menos, registros que nós tivemos foram a maioria de pedidos de informações, informações sobre os serviços da rede e também os relatos de violência. E, basicamente, se pensarmos, esses 306 mil atendimentos nesse semestre, dão mais ou menos 1.600 atendimentos por dia e 51 mil atendimentos por mês. São muitos atendimentos. É significativo o número, né? Com certeza, com certeza. E se dá para identificar os locais de onde eles vieram, a maior parte veio de onde? Sim, inclusive, nós fazemos uma avaliação que a gente tira uma taxa de registros, ou seja, nós temos como saber de onde são os atendimentos e quando nós ponderamos pela população de cada estado, nós chegamos a um ranking dos estados que mais procuraram a Central de acordo proporcionalmente à sua população. E aí, nesse ranking desse ano, nós temos o DF, em primeiro lugar. O DF Federal, né? Com certeza. A gente acredita que é por conta da proximidade com o governo federal, um acesso à informação talvez maior. Logo depois vem Pará e Rio de Janeiro. São os três estados que mais acessaram o Ligue 180 nesse semestre, proporcionalmente à sua população. E você falou que a maior parte das ligações em busca de informações sobre a Lei Maria da Penha? Exatamente. A maior parte dos atendimentos prestados pela Central de Atendimento à Mulher são informações sobre os direitos das mulheres, sobre a Lei Maria da Penha, como funciona a medida protetiva, para que serve a Defensoria Pública, Delegacia da Mulher, informações sobre os direitos delas em geral. E também os contatos dos serviços, como a DEAN, a Defensoria Pública, a Promotoria Pública, os Juizados. A DEAN e a Delegacia da Mulher? A Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher. E qual o perfil dessas pessoas que ligam? Geralmente são as próprias vítimas que ligam para o 180, né? Mais do que 70% são elas próprias. São mães, a maioria das vítimas são mães. Infelizmente, outro dado que sempre aparece é que os filhos presenciam a maior parte das violências, quando também não sofrem a violência. E elas têm uma faixa etária mais ou menos entre 20 e 39 anos. São pessoas que estão em longa duração, com uma longa duração de relacionamento com o agressor, e não são relações curtas, né? Então, a gente percebe que muitas vezes são pessoas que já vêm passando por uma situação de violência há muito tempo, elas demoram para buscar ajuda, e a maioria dos relatos de violência são sobre violência física. E vocês fizeram uma pesquisa também mostrando os municípios, que estão cada vez interiorizando mais essas denúncias, as pessoas estão ligando mais de municípios menores, não é isso? Sim, exatamente. Essa mesma taxa que a gente calcula para os estados, para perceber quais estados que proporcionalmente a sua população mais ligaram, a gente faz também com todos os municípios registrados. E dentre os 50 municípios que mais ligaram para o 180 nesse semestre, a maioria deles tem menos de 20 mil habitantes. Então, são muitas ligações para populações pequenas. O que a gente percebe que muitas vezes municípios que podem não ter uma delegacia especializada, um juizado especializado, uma promotoria, elas têm o Ligue 180 como uma porta de entrada para esses serviços, uma forma de atendimento que seja gratuito, acessível, que qualquer pessoa pode ligar e que pode informar para elas quais são os direitos delas. E é um dado interessante mostrar que as denúncias estão vindo cada vez de municípios menores, onde não tem tanta assistência, não é isso? Exatamente. Não tendo outro tipo de serviço especializado, elas têm o Ligue 180 como uma forma de atendimento. E esses dados ajudam a elaborar políticas públicas, direcionar melhor as políticas públicas de atendimento à mulher? Sim, com certeza. E também, outro dado que nós registramos nesse semestre, é que 7% dos relatos de violência foram de pessoas ligando de áreas rurais. O que também, para a gente, corrobora uma necessidade antiga das mulheres do campo e da floresta, que há muito tempo elas declaram. Nós também somos vítimas de violência, nós temos menos acesso a serviços e precisamos de uma ajuda maior dos serviços públicos. E foi baseado em dados como esse, do Ligue 180, que nós lançamos as unidades móveis de atendimento, que estão sendo entregues agora, a partir de setembro, duas para cada estado do Brasil. O objetivo da unidade móvel é atender as mulheres do campo e da floresta, que estão longe dos grandes centros, onde estão concentradas a maioria dos serviços especializados. Mas estão cada vez mais atentas aos direitos. Com certeza. Então, elas vão ter mais acesso à justiça, mais acesso à assistência social, à informação e a direitos. E outra coisa, sobre qual a importância desse serviço que existe, que é nacional e gratuito. Como é que vocês avaliam a criação desse serviço? É muito importante, né? Porque antes do Ligue 180, a pessoa, ela já tinha que saber dos direitos, né? Ela teria que buscar sozinha para saber qual serviço que melhor poderia atender à demanda dela. Hoje, ela não precisa sair de casa, ela liga, ela entende o fenômeno da violência, ela tem uma escuta humanizada. Então, muitas vezes, a pessoa, ela nem pretende fazer uma denúncia, ela simplesmente quer conversar com alguém. Ela quer desabafar, porque ela tem vergonha, muitas vezes, daquela situação de violência. Ela tem vergonha de procurar a família, de procurar os vizinhos, os amigos. Então, ela precisa conversar, falar sobre aquilo e saber o que ela pode fazer. Eu devo ir na delegacia? Alguém pode ir por mim? Tem que ser eu que tenho que assinar? O que vai acontecer depois? Em quanto tempo vai sair a medida protetiva? Então, só o fato dela ter informação sobre a violência e sobre os direitos dela, ela desliga aquele telefonema mais empoderada. Mas, acreditando que existe proteção dela, que a Maria da Penha funciona, a lei Maria da Penha não fala só sobre repressão dos agressores, mas sim, ela apoia a construção de todos esses serviços de atendimento à mulher. Então, a mulher que liga vai saber por onde ela pode ir, se vai na delegacia, não sei o atendimento, né? Ela tem todas essas informações para saber o que fazer. Ela não apenas sabe o que é direito dela, mas onde estão os serviços mais próximos da cidade dela? Porque o Ligue 180 tem uma lista atualizada de todos os serviços que atendem mulheres em todo o Brasil. E as mulheres estão denunciando cada vez mais, estão procurando mais esses serviços? Qual é a avaliação que a Secretaria faz? A gente acredita que com o passar do tempo, mais serviços estão sendo criados. Então, muitas mulheres hoje que já conhecem a lei, que já conhecem os direitos, e a atribuição dos papéis, dos serviços da rede, muitas vezes elas vão direto no serviço. Então, a procura é sempre maior, porque há mais informação, há mais divulgação, porém, essa busca por serviços, ela vai se distribuindo para os diferentes serviços. Por exemplo, aquela mulher que já conhece o direito dela, que já foi na delegacia, e por um acaso ela não foi bem atendida, ela avaliou que o agente não quis registrar a denúncia dela da forma mais adequada, ela já procura o Ministério Público para fazer uma reclamação, ou o próprio Ligue 180. Então, antigamente, nós tínhamos mais atendimentos que a gente encaminhava para outros serviços de telefonia. Hoje, nós temos mais informações sobre direitos, encaminhamos mais para serviços de atendimento às mulheres, e também, para alguns tipos de violência, nós temos um crescimento dos relatos, como é o tráfico de pessoas, por exemplo, em que elas fazem, nesse caso, nós atuamos já como um disco de denúncia. E são só as mulheres vítimas que podem ligar, ou qualquer pessoa pode ligar? Se a gente tiver uma ocorrência, a gente pode ligar para o Ligue 100%? Sim, qualquer pessoa pode ligar, principalmente porque o Ligue 180, hoje, ele ainda é uma central de atendimento à população. Então, a maior parte dos atendimentos são informações, e todas as pessoas têm direito a saber como funciona a lei, como que serviços existem. Nós recebemos, inclusive, muitas ligações de irmãos da vítima, de amigos, né? Muitos homens ligam, olha, minha irmã está sofrendo uma violência, eu queria saber se eu posso denunciar, ou tem que ser ela. Então, nós recebemos todos os tipos de pessoas. Por enquanto, é uma central de atendimento, e você disse que é uma expectativa que vire um disco de denúncia? Com certeza. Essa é uma demanda antiga já da população, das mulheres que ligam. Muitas já ligam numa situação de emergência, e hoje, o nosso atendimento, ele se limita às informações, a informação tanto sobre os direitos como aos serviços. E, além de elas pedirem, nós agora lançamos o programa Mulher Viver Sem Violência, que, na verdade, é um programa que vai consolidar toda a política de enfrentamento à violência contra as mulheres, que temos atuado desde 2003. E um dos eixos desse programa é justamente transformar o Ligue 180 em disco de denúncia. Ou seja, hoje, a pessoa liga, ela conversa, ela faz um relato, ela pede informação e ela sabe onde buscar ajuda. Futuramente, muito brevemente, a gente pretende, antes do próximo ano, já anunciar essa mudança, essa ampliação do nosso atendimento. A pessoa também vai poder ligar e registrar essa denúncia, que vai ser encaminhada imediatamente para as autoridades que vão investigar aquela denúncia. O que representa isso na prática? Na prática, a gente vai atender a cidadão em todos os aspectos que ela precisa. Com certeza, o foco da denúncia aí realmente serão as mulheres, as denúncias, quando nós formos encaminhar, o foco vão ser as mulheres, independente das informações que a gente vai continuar prestando para qualquer pessoa que ligue, e ela vai ter uma resolução daquele problema imediatamente. Hoje, ela recebe uma informação e ela precisa buscar o serviço. E com o disco de denúncia, o Ligue 180 encaminhará imediatamente aquela denúncia, o que para as mulheres é um grande adianto no tempo dela, que muitas estão correndo risco de morte, correndo risco de espancamento, de estupro, de outras formas de violência. Então, ela vai poder contar com mais essa ajuda também do Ligue 180. É mais ajuda, mais acesso para elas, né? Com certeza. E fora a ampliação do Ligue 180, o programa Mulher Viver Sem Violência, ele consolida o fortalecimento dessa rede de serviços de atendimento à mulher, porque ele vai criar a Casa da Mulher Brasileira. Qual que é o objetivo da casa? Reunir no mesmo local todos os serviços especializados. Porque muitas vezes hoje o Ligue 180 informa para ela, olha, no seu município tem a defensoria que fica nesse lugar aqui, o centro de referência que fica nesse outro endereço, então ela tem que percorrer alguns endereços diferentes para receber todos os atendimentos a que ela tem direito. Com a Casa da Mulher Brasileira, ela já liga no 180, já fica sabendo onde é a casa, também vai ter uma central de transportes que vai poder ajudar na locomoção das vítimas, e naquele mesmo local ela vai receber todos os tipos de atendimento, inclusive o encaminhamento para serviços profissionalizantes e de capacitação profissional. Tudo isso está previsto nesse plano Mulher Sem Violência que você falou? Exatamente. A central que atender as mulheres, o DISC, tem mais alguma diretriz importante? Sim, o programa tem cinco eixos. Além da Casa da Mulher Brasileira e da ampliação da central, a gente também tem uma parceria com o Ministério da Saúde e com o Ministério da Justiça para a humanização dos IMLs, que é onde ocorre a coleta dos vestígios de violência sexual, entre outras formas de violência, que hoje é muito duro essa trajetória que a mulher tem que fazer entre a delegacia e o IML. Então a ideia é que da Casa da Mulher Brasileira, ela já vá direto para o IML com o transporte da casa e que esses profissionais e serviços recebam capacitação sobre o tema da violência contra a mulher, porque é um momento muito delicado para elas, muitas acabam se recusando a prestar denúncia só para não ter que prestar a coleta. Então está previsto no programa essa humanização dos serviços de saúde do IML. Também temos uma ação relacionada a campanhas. Essa é uma outra ação do programa que tem impacto direto no Ligue 180. Todas as campanhas que pretendemos realizar no programa, todas terão o Ligue 180 junto, divulgado, porque a ideia é que ele é a porta de entrada para os outros serviços, para a Casa da Mulher, e é onde ela tem a primeira informação, é a primeira porta de acesso à cidadania que a vítima recebe. Então as campanhas visam conscientizar toda a população em relação à violência contra a mulher, ou seja, isso é uma prática que vem ocorrendo na nossa sociedade há anos, mas isso não é legal, isso pode ser comum, mas isso não é normal, isso tem impactos muito ruins, não apenas para a vida das mulheres, mas para toda a família. Então são campanhas nesse sentido, e de lembrar para todos e todas que a Lei Maria da Penha vale, ela realmente funciona e esse é o nosso objetivo com o programa Mulher Viver Sem Violência, a conscientização das pessoas. Clarissa, muito obrigada pela entrevista e pela sua participação. Ok, eu que agradeço. Outras informações na página da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República. E para rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora na sua tela. Obrigada pela companhia e até o próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. e até o próximo programa.